Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do AEE, Atendimento Educacional Especializado de todas as escolas da Rede Municipal de Barretos. Para os alunos do quinto ano, vamos revisar essa semana todos os conteúdos que foram vistos com a professora. E espero que vocês estejam mandando foto das atividades para as professoras. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Vamos lá? Vocês estudaram essa semana atividades complementares. Foi uma forma de revisar alguns conteúdos que vocês já aprenderam, não é mesmo? Então, vamos lá na página 78 do seu material impresso. No banco de palavras que disponibilizamos aqui, você encontrará as respostas para o exercício 4. Basta relacionar o som em cada coluna, copiando correspondente ao som da letra C. Vejamos que os que têm o som de cá, já estão em vermelho. Os que têm a palavrinha com a letra C, o som de S, já estão em verde. E essa atividade, ela é muito importante para uma atividade do cérebro chamada funções executivas. Agora, vamos utilizar as pistas visuais para realizar o exercício da página 78. Aprendemos que quando a palavra é um substantivo ou adjetivo, ao iniciar o verbete do dicionário, ela aparece no masculino singular. E, se for um verbo, aparecerá terminada em R, no modo infinitivo. Agora, é só você relacionar e encaixar qual melhor se adequa. Vamos lá. Atividade da página 79. Viemos com um banco de palavras. Para, complete o quadro a seguir com as palavras grafadas com X ou com CH e que têm o mesmo som da palavra da primeira linha. Olha lá. Bolacha, peixaria. E agora, qual será o próximo que tem o mesmo som da primeira linha? Vamos lá? Na página 82, foi solicitado para que faça, substitua as palavras destacadas por antônomo, ou seja, uma palavra que tem o sentido contrário. O galo acordou com um rebuliço no galinheiro. Acordou. O que será o contrário de acordou? Adormeceu? Isso mesmo. Adormeceu é o contrário de acordou. Você vai escrever novamente a frase e substituindo com o antônimo o contrário. Adormeceu. Aqui, você já sabe. Agora, busque as outras palavras que serão o antônimo das próximas frases. Agora, vamos para a página 85. Indique com o X a opção que completa as palavras do quadro abaixo. Em seguida, reescreva a palavra na última coluna. Olha, já fizemos a primeira para vocês. Quando estiver com LH ou A, ela já está vermelha. Então, vamos colocar o X aqui abaixo. e escrever a palavra na frente. Assim, vocês vão fazer com as demais. Preste o quadro abaixo com as palavras que seguem a mesma regra das palavras destacadas na primeira linha. Novamente, trouxemos o banco de palavras para vocês fazerem o pareamento de cor. Veja só, dessa forma fica bem mais fácil, não é? Então, é só você fazer e mandar uma foto para a professora. na página 88, encontre no quadro palavras que possam completar as frases abaixo. Tá? Colocamos aqui nas pistas visuais as palavras em letras bastão para ficar mais acessível para você. E já deixamos aqui a letra inicial destacada. destacada. Tá? Então, vamos procurar as palavras e continuar a pintar. E vamos completar as frases escrevendo o restante da palavra. Viu como é fácil? Ah, essa semana vocês aprenderam na aula de ciências. Agora, vamos passar para a aula de ciências. que ao nascer o bebê tem mais ossos que um adulto, mas não estão totalmente desenvolvidos. Por isso, eles são moles. À medida que vai absorvendo o cálcio, eles crescem e se tornam mais rígidos. Mas durante o processo de envelhecimento, vão perdendo o cálcio, tornando os ossos frágios, podendo resultar em fraturas nos idosos. Para realizar a atividade da página 314, trouxemos as possíveis respostas por questões de múltipla escolha. Então, você deverá copiar as possíveis respostas e depois marcar com o X qual alternativa está correta. Assim, você vai fazer com o número 1 e o exercício número 2. Para o exercício número 3 e número 4, trouxemos o banco de palavras com as possíveis respostas já em letra bastão. É só você estar copiando as respostas e colocando preenchendo as lacunas com as palavras acima. O aluno que ainda estiver no processo de aprendizagem da escrita poderá estar pedindo para o adulto responsável estar fazendo para você. Ou, o aluno que tiver também dificuldades motora, o adulto responsável poderá estar escrevendo a parte essas palavras em um papel e pedindo para o aluno colar nos espaços. Agora, nós vamos passar para a aula de história na página 109. Vocês estudaram sobre o movimento abolicionista no Brasil. E para realizar a atividade da página 110, vamos lá, a opção 1, quando se deu a atuação de Brandina? Lembra do texto que a professora leu com vocês? Brandina, uma mulher abolicionista? Tá, quando se deu a atuação de Brandina? já deixamos o pareamento de cor na mesma no texto para você colocar na sua resposta. Assim, fizemos com as respostas que estão na pergunta azul, com as respostas azul. É só você fazer como está aí. Ficou bem mais fácil, não é mesmo? E dessa forma, desenvolve também uma habilidade de coordenação chamada óculo manual, que é muito importante para o desenvolvimento da criança. Agora, vamos passar para a página 113. Observem a imagem. O que você vê? Quem você vê? O que eles estão fazendo? Onde eles estão? Ah, agora nós vamos responder todas essas perguntas na página 114. Vamos colocar aí no seu material as possíveis respostas em letra bastão, pare a videoaula quantas vezes quiser, copie com calma e peça para o responsável fazer a leitura, se for necessário. E assim, você colocará um X em qual esteja mais adequada qual a resposta. Vamos continuar com a mesma proposta para a questão 4 e 5. Assim, vocês terão oportunidade de estar resolvendo também. E o aluno que tiver alguma dificuldade de coordenação motora, o adulto poderá estar pedindo para que ele cole no espaço de cada pergunta. vamos lá. vamos passar para a página 121. Novamente, nós viemos com o quadro, já com o pareamento de cor para você relacionar quais são as características de cada grupo solicitado e estudado. Ok? E essa atividade ficou bem fácil. Você vai copiar de acordo com cada cor. E da mesma sugestão anterior, o aluno que tiver dificuldade motora, o adulto poderá estar escrevendo a resposta e pedindo para a criança colar na sua devida cor. Tudo bem? E continuamos com a mesma proposta para o exercício da página 121. Chegamos ao fim de mais uma aula e estamos muito agradecidos a todas as famílias que estão nos ajudando. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor de Ae de cada escola. Tudo bem? Até a próxima. Muito obrigada!